O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado deflagrou em algumas cidades do Estado a operação retomada. Na região leste, Caratinga e Conselheiro Pena e localidades da região do Vale do Aço também tiveram alvos da ação do GAECO. Foram cumpridos mais de 90 mandados judiciais. Cerca de 200 policiais civis, militares e penais atuaram na ação do GAECO. Foram cumpridos 47 mandados de prisão e 52 de busca e apreensão em cidades da região leste, outras do Estado e até fora de Minas. A operação é resultado de um ano de investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado que investiga um grupo criminoso do tráfico de drogas responsável pela distribuição de entorpecentes. Nós identificamos um núcleo criminoso na cidade de Ipatinga inicialmente, mas que atua no Vale do Aço e em outros estados e passamos a investigar este grupo e identificar as lideranças criminosas. Agora, o trabalho será de finalizar as investigações, analisar aquilo que foi apreendido e, então, oferecer as denúncias, muito provavelmente, pela prática do crime de tráfico, de associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de outros, como, por exemplo, posse e porte de arma de fogo e, entre outros, que foram sendo praticados ao longo da operação. A operação contou com o apoio de helicópteros das polícias civil e militar. Somente nesta quinta-feira, 21 pessoas foram presas. 12 mandados de prisão foram cumpridos em presídios. Os policiais ainda apreenderam armas, munições e várias porções de drogas. De acordo com o delegado do GAECO, a investigação tinha como objetivo entender a participação de cada integrante do grupo e desvendar quem seria o líder da organização criminosa. O homem suspeito de ser o líder da organização criminosa já é um velho conhecido da polícia de Ipatinga. Ele foi preso no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, e já se encontra à disposição da justiça. Nós utilizamos de todo o recurso de inteligência policial que nós temos para que nós conseguíssemos atingir não só a base da pirâmide, como também o topo da pirâmide criminosa. Razão pela qual, no dia 1º de abril, nós conseguimos efetuar a prisão da liderança criminosa, que estava foragido na cidade de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Desde o início da investigação, 61 pessoas ligadas ao grupo criminoso foram presas e mais de meia tonelada de entorpecentes tirada de circulação. Os investigados irão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro, penas que podem chegar a 43 anos de prisão.